Quanta correria! A pequena Lauren vai dormir bem essa noite. Essas vozes de Ellie. Vamos pegar aqui o Palmo Velociraptor. Vamos fazer um gol. Vamos lá de novo. Opa, sumiu a bola! Tem hora que a gente vai fazer o gol. Vamos lá de novo. E aí... Vou virar pra frente nessa área, que difícil. Subiu até a bota. A palha é a bola. A palha é a bola. Aí... Opa! Opa! Deixa o Velociraptor. Vai! Opa! Na trave! Vamos lá, vamos lá! Não existe não. Vamos de novo. Vem lá a bola. Chutou. Tocou. Opa! Perdeu a bola de novo. Esplosar. Tocou. 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 Quase. Quase. Vai sumir. Tocou. Tocou. vamos ver se ele era jogou a boa vontade vai lá cara. Bola vinte de novo Aí! Esse foi fácil. Vamos ver se aprendeu. Não perdeu nada, não perdeu a bola. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Do outro lado! Do outro lado! Eita! Beleza! Vamos ver se já apareceu de novo. Aí! Três gols! Beleza, pessoal! Se gostou do vídeo, dá um curtir. Se inscreva-se no canal. Valeu! E aí E aí